Olá galera, hoje estou trazendo um vídeo para atender o pedido de uma amiguinha do youtube, o nome dela é Rayane Kepler, ela pede que eu faça um pequeno tour dos meus produtos de beleza, então estou mostrando para ela meus produtos de beleza que é esse aqui ó, o óleo do coco extra virgem e o orgânico, então eu substituí por outros produtos de beleza porque eu achei esse produto melhor ó óleo do coco, a minha pele como fica acentuada ó sem mancha nenhuma apesar dos 70 anos olha só minha pele. Então Rayane espero que você tenha gostado do meu produto de beleza. Por que eu uso o produto de beleza? Porque ele é prensado a frio, ele não contém química nenhuma, não tem contra indicação, ele contém um componente muito importante que é o ácido láurico pesquisei bastante e eu uso óleo do coco há mais de três anos, aliás não só na pele, no meu cabelo como também na minha cozinha. O ácido láurico eles são obtidos de coqueiros, ele é muito importante ao leite materno para fortalecimento imunológico e são pesquisas científicas, ele demonstra o que? Que o ácido láurico possui capacidade de aumentar o sistema imunológico e também ele age como um anti-inflamatório no corpo humano. ele é muito saudável, ele é igual ao leite materno, entendeu agora? Por isso que eu uso o óleo do coco, eu uso bastante na cozinha, eu refogo meu arroz, eu uso óleo do coco, refogo meu feijão também, óleo de coco, eu frito o ovo, óleo do coco e me faz bem, nem faz mal nenhum. E a minha pele também, ó, a minha pele mantém brilhosa, ó, macia e sedosa, tá vendo que não tem mancha a minha pele, apesar dos 70 anos, então querida, espero que você tenha gostado do meu produto de beleza, um beijo até o próximo. E aí